A dor não mata Se Deus está presente Só quem caminha como Ele entende o valor De uma lágrima derramada no altar da dor Enxugada pelas mãos do Consolador Se Ele quiser Ele ressuscita mortos Ele faz o impossível Tudo porque Ele é Deus Mas se Ele não quer Que aconteça do meu jeito Eu declaro que eu aceito E agora o milagre Sou eu Sou eu O milagre sou eu Sou eu Eu não vou parar Vou continuar Adorando o Deus O milagre sou eu Sou eu Se Ele quiser Ele ressuscita mortos Ele faz o impossível Tudo porque Ele é Deus Meu Deus Meu Deus Mas se Ele não quer Que aconteça do meu jeito Eu declaro que eu aceito Eu E agora o milagre Sou eu Sou eu Sou eu O milagre sou eu Sou eu O milagre sou eu O milagre sou eu Tchau, tchau